Então, vamos lá? Você quer saber? Já, vamos aí. Ele tá nervoso. Será que o Rogério... Como é que é o nome do ex-patrão da sua mãe? João? João Resplande. Será que o Rogério é filho do João Resplande? E... Ou não? Luzia. Concluímos, então, que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,99% do suposto pai ausente, João Resplande de Araújo, ser considerado o pai biológico do filho investigante Rogério Pereira Gomes. O João Resplande é seu pai. Oi. Confiei na palavra da minha mãe, tá? E o resultado. A Luzia vai te entregar. Agora, acho que hoje em dia pode colocar o pai afetivo e o biológico, não pode, na certidão? Essa informação não sei te falar. Não sei se pode, né? Mas, ou seja, então, se você quiser mudar a certidão de nascimento, com esse exame ele pode, né, Luzia? Esse é o documento, o exame que ele precisa para poder fazer essa inclusão. Isso. A Luzia vai te entregar o resultado do exame, comprovando, você, então, realmente encontrou seus dois irmãos. Com certeza. Olha para aquela câmera 3 ali, ó, e fala... Na 4 ali, desculpa. Olha nessa câmera 4 aqui. Manda um recado agora para, oficialmente, seus dois irmãos. É, gente, queria saber bastante desse resultado, hoje está aí comprovado. E estamos aí, amo vocês e estamos juntos. Quem está te acompanhando aqui? Minha irmã. Sua irmã? Da suposta irmã. Ela é a suposta irmã? É. Então, ela seria uma... Uma irmã desse... Pode entrar aqui, pode entrar aqui. Ela não está programada, não, mas pode entrar aqui. Ela está chorando, gente. A gente tem que dar um abraço agora no seu irmão aqui, ó. Estou emocionada. Ela está utilizando máscara, a gente manteve o distanciamento aqui. Então, ela é uma das irmãs. Sim. Está emocionada. Ela estava ali chorando, falei, quem é? Será que é a esposa dele? Ou seja, ela é irmã. Agora, é sua irmã, né? Irmã comprovada. Parabéns. E o que vocês reconstruam essa história daqui para frente. Muito obrigado. Boa sorte para você, tá bom? Obrigado mesmo, tá? Luzia, obrigado mais uma vez. Obrigada, Laura. Até a próxima semana. Se Deus quiser. Obrigado.